Uma curiosidade positiva sobre Tiago Rocha é seu engajamento ativo em causas sociais e filantrópicas. Ele tem demonstrado sensibilidade e dedicação ao participar de iniciativas de caridade e projetos que visam ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Sua atitude solidária e envolvimento em ações altruístas refletem seu comprometimento em fazer uma...